Eu sou de chamo vagabundo, a minha chave a minha filha Saquei de chão, minha chave a sua roupa Eu sou de chamo vagabundo, a minha chave a minha filha Saquei de chão, minha chave a sua roupa Se eu chamo vagabundo, arrancame viva 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 E já nem só me pirava, e não pia a gente me levantava, e não saíram, e não saíram, e não saíram que me dava. E sonhava um vagabundo, balaná já me pirava. E sonhava um vagabundo, a chaleza me pirava. E sonhava um vagabundo, balaná já 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 me pirava. E aí E aí Obrigado.